Você sabia que a ignorância é atrevida? Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Eu tinha um professor muito querido, reverendo João Alves dos Santos, que sempre dizia isso quando vinha algum teólogo novo, um suposto teólogo novo, ou opiniões que só queria trazer polêmica. Ele sempre dizia assim, a ignorância é atrevida. Há um tipo de pessoa que, porque sabe pouco, acha que sabe tudo e pode opinar sobre tudo, desrespeitando a opinião daqueles que já estudaram por muito tempo. Por outro lado, há pessoas que conhecem muito de fato, leram muito, estudaram muito, pesquisaram muito, e porque ficaram imersos somente no conhecimento teórico, se tornaram chatos. E o Eclesiastes, o sábio, ele vai nos dar algumas dicas importantes para a gente lidar com o conhecimento. Ele vai dizer assim em Eclesiastes capítulo 1, verso 12. Eu, o pregador, venho sendo o rei em Israel. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser consertado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Essas são as palavras de alguém sábio. Alguém que a Bíblia fala que foi o homem mais sábio sobre a terra, que foi Salomão, e na sua fase mais sábia no final da sua vida. Então é importante a gente perceber a fala daqueles que de fato sabem, daqueles que percorreram o caminho do conhecimento verdadeiro. É por isso que uma das mensurações que você pode fazer para saber se alguém de fato é sábio ou tolo, independentemente da quantidade de conhecimento que ele tenha, é se ele é humilde. A humildade é um parâmetro da sabedoria. É por isso que quem já não conversou com aquela pessoa que ficava se gabando de todo o seu conhecimento, falando termos incompreensíveis e falando de si para si mesmo? Muitas pessoas. Por isso que no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus é incoerente alguém falar de um Evangelho de vida e amor e se tornar soberbo, arrogante, egoísta, presunçoso. Pessoas que usam o Evangelho para machucar outras pessoas. Isso não é Evangelho e isso não é sabedoria. Por isso a minha oração por mim e por você é que possamos ser verdadeiramente sábios, com a marca da humildade e do amor, para que assim o Evangelho ele construa e não destrua. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.